Estamos de volta! Nossos Monster Truants são presos no rio sem remos! Ah, não! Quem quer mergulhar do penhasco? A gente tem que atravessar essa ponte pampa pra descer! O primeiro truck é cruzar o salto da linha de chegada a vez! É só controlar o salto sobre o rio! Vamos nessa! E agora, para o nosso primeiro confronto... Demo Derby! We'll Trash It All! Começamos! Demo Derby abriu grande vantagem quando passou pela ponte! E o We'll Trash It All acabou que nem lixo no rio! Que fedor! Dirija como se estivesse em fuga! Hot Wheels Special Forces! Jesse Snapper! Jesse Snapper! Educazep Summer! Team Jesse Snapper! 이죠assy snapper! ficou assustado e não confiou na pontezinha. Já o Hot Wheels Special Forces avançou para a fase seguinte. Câmbio desligo. Bigfoot! Twin Mill! Mas que corrida! Twin Mill chegou primeiro na linha de chegada. E Bigfoot aproveitou para dar um mergulho de cara no rio. Encrenca em dobro. Hot Wheels Racing No. 1 Shark Rack Que final! De foto! Vamos assistir de novo. Isso! Hot Wheels Racing No. 1 ganhou por uma roda. As quatro rodas precisam cruzar a linha de chegada. Desafio aceito! VH Bomber Psychotelic! Ora, ora, ora! Parece que tivemos uma roda presa! Psychotelic saiu da linha rapidinho e VH Bomber explodiu sobre o rio para a vitória! Sempre acerta o elfo! Ball Shaker! Ball Shaker! Ratico Racer! Uau! Vamos conferir de novo! Ball Shaker se jogou na frente e foi empurrado até a linha de chegada. Bater e amassar! 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 Mega Rex! Gutter Crowder! Ah, que pena! Eles estavam ombro a ombro sobre a ponte! Mas o Mega Rex sofreu um mega acidente! Com isso, o Gutter Crowder teve uma vitória fácil! Agora, essa música e é a rio! Muitas estão, sim! Ah, que pena! O Grett Atenção! Aisca! 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 VALAR! Ah, não. Five Alarm foi o primeiro a passar pela ponte frágil, mas plantou bananeira na linha de chegada. Já a Pyrena nadou com tudo. Ele virou o lanchinho. Demo Derby! Hot Wheels Special Forces! Se acha forte o bastante pra essa corrida? Nada é mais forte que o Special Forces. Que recuperação! Hot Wheels Special Forces comemorou cedo demais e caiu fora. Demo Derby só precisou cruzar a linha de chegada para vencer. Aí, tenha uma boa viagem. Twin Mill! Hot Wheels Racing No. 1! Já pode dar no pé, porque sou o mais forte. Espero que seus músculos saibam nadar. Só os destemidos conseguem realizar o salto sobre o rio hoje. Twin Mill ficou no caminho antes das semifinais. Hot Wheels Racing No. 1 continua na competição. Você foi rápido, mas não rápido o bastante. Bone Shaker V8 Bomber As bombas não vão te salvar no rio. Sou do Esquadrão Aéreo. Me assiste voando. Incrível! A gente precisa ver isso em câmera lenta. Isso! Bone Shaker ganhou por uma roda! Com isso, V8 Bomber bombou para fora do torneio. Deixa ele lá no rio. Piranha! Cutter Growler Essa corrida foi feita para mim. Boa sorte! Ah, que peixinho fofinho. Uau! Piranha cortou direto para a chegada com uma precisão afiada. Enquanto Cutter Growler se despede nessa corrida. Esse rio é a minha casa. Demo Derby Hot Wheels Racing No. 1 Vai virar o número 2 depois dessa corrida. Típico do Demo Derby. Continua de papinho, garoto. Essa foi por pouco. Demo Derby conseguiu a dianteira no início, mas capotou no pior momento. O Hot Wheels Racing No. 1 desceu bem na frente dos seus fãs. Desafio aceito. Bone Shaker Piranha Que cheiro de peixe. E... Não tá vindo do rio. É, não é pra qualquer um. Mas tu vai dar um tibum. Bone Shaker perdeu a linha. Ele tava muito na frente, na pontezinha ameaçadora, mas acabou tombando antes da chegada, deixando o caminho aberto para Piranha e sair para as finais da Copa de Titãs. Quem é que tá com os ossos tremendo agora? Senhoras e senhores, chegamos ao momento decisivo. O Rio Furioso está cobrando pelas suas vítimas. E agora, nossos finalistas vão cobrar a taça da Copa de Titãs. Ele é um demolidor implacável que inventou o primeiro lugar. Salva de palmas para o Hot Wheels Racing No. 1. No Rio, ela se sente em casa e está pronta para devorar suas vítimas. Nossa desafiante novata, Piranha. Chegamos à final da Copa de Titãs. Piranha venceu. Vamos assistir novamente. Hot Wheels Racing No. 1 ganhou velocidade demais sobre a pontezinha ameaçadora, mas capotou com uma mão na taça e a outra no volante. E... Piranha fez outra corrida perfeita para conquistar o caneco. Meu Rio, minhas regras. Muito bem, Piranha. De verdade, você devorou todo mundo hoje. Como fez isso? Foi mais fácil do que pareceu. Os outros trucks ficavam com medo antes de se jogar no Rio, mas sou experiente nessa situação e sabe exatamente o que fazer. Espera, o que é isso? Quatro Monster Trucks ao mesmo tempo? Isso foi uma batida a cinco estrelas. Eles sabem o que tem lá embaixo? Mais que desastre! Bem, por hoje é só. Sintonizem na próxima vez para o Torneio dos Titãs!